O Paul Dune, Paul Dune é um dos caras lá do começo, ele fez um artigo, acho que ele é um dos que começam, e aí o que aconteceu? Ele fala justamente dos incrementos, por exemplo, aquilo que você fala do Vietcong, às vezes você faz uma pequena adaptação, que é o que o Ocidente não consegue fazer, você deu o caso do F-15, o F-15 teoricamente ele está lá, aí você faz o Strike Eagle, faz não sei o que, faz Silent Eagle, que fica muito mais caro do que você ter um avião já de alta performance, e transforma ele numa coisa que é muito maior, e quando o que fica às vezes mais barato, é aquele o suficientemente bom que você tanto fala, e o Paul Dune chamava a atenção disso, é o suficientemente bom, claro que o Paul Dune não fala dessa coisa, mas o Paul Dune traz essa questão, você pega uma coisa, um blindado, que está dando conta, aí você faz um aperfeiçoamento, faz outro, você chegou a um ponto que para você dar um salto de qualidade, você vai gastar muito dinheiro, então o que é que você faz, é preferível fazer um novo, você fazer uma outra coisa, aí o problema que eu acho que aqui no Ocidente tem, é que você tem, no caso do F-15 a gente sabe que é um caso à parte, é uma excrescência, é uma coisa que a Força Aérea Americana faz, a gente não está nem entendendo o que é isso, mas o normal é o cara pegar, ah, não, esse já não serve mais, descarta, gasta milhões de dólares para fazer uma outra coisa, é isso que a gente tem visto no Ocidente com uma certa frequência, por exemplo, o Leopard, está para sair o Leopard 8, aí você fala assim, pô, o Leopard 8, caramba, é um aperfeiçoamento do que, não, antes da guerra, aí você fala, pô, mas peraí, então para que vai ter oito, se na guerra eles estão ferrados, não precisa fazer oito, aí os caras, agora a França e a Alemanha, estão plantando, então vão gastar alguns bilhões de euros para fazer um outro blindado, por que não um oito, esperar que a guerra acabe, e ver o que o oito, o Leopard 8, o que ele pode incorporar, de benefícios, de fazer o que o Rodolfo acabou de falar, o T-80 é diferente, o T-90, não sei o quê, em vez de você partir para um outro troço completamente diferente, extremamente caro, eu acho que essa é a grande vantagem da Rússia em relação a esses países, por exemplo, como é que eles estão, será que eles estão conseguindo produzir, minha pergunta básica, e não sei se o Rodolfo concorda comigo, será que os europeus têm noção de que não precisa usar Excalibur toda hora, pode ser uma 155 comum, normal, para pegar 10, 12 quilômetros, sem problemas, não precisa ter aquela munição que vai pegar 30 quilômetros, 40 quilômetros, é isso que eu me pergunto, está entendendo, por quê? Entre uma munição dessa, que é cara, e um míssil, às vezes, a comparação é que o míssil é mais barato, ou até mesmo um drone, que é o que parece que os russos têm feito, também com muita eficiência, usando o Gerão 2, que é o Shahid, com extrema eficiência, e essa é uma questão que me solta, assim, me puxa, né, por que gastar tanto dinheiro em coisas, vamos deixar o F5 de lado, que é o caso, a sessão que confirma a regra, e ver coisas que realmente são factíveis, e que o Ocidente não faz, e daí esses gastos, Farinazo, a conta é o seguinte, 2,5 não dá para pegar os russos, 2,5% do PIB, né, a gente está acompanhando... É no mínimo 5%, Cabral, se essa turma não gastar 5%, eles vão se ferrar. Eles estão começando a falar em 3, né, E aí você, mas são 32 países gastando 3, né, 3% do PIB. 32 pega, o 3 de Portugal não é nada, não é nada no conjunto, e ainda quebra o português. Ricardo, eu vou falar uma coisa para vocês, que eu já falei várias vezes, vocês são livres para dar opinião de vocês, o que vocês acham aí? Mas na minha opinião, se a OTAN está achando que ela vai parar a Rússia com 2, 3%, boa sorte para ela, é gasto para 5% a 7% no mínimo. É o que eu estou achando, né, que eu estou vendo coisa em termos de guerra fria, mas não sei, mas continua o teu raciocínio aí. Não, eu concordo contigo, esse gasto de 3%, isso é trampo, já pedindo 3%. Lembro que ninguém vai chegar a 2,5% nem ano que vem. É 2,5% em 5 anos, a contar do ano passado. Ou seja, quando eles começaram a gastar, não sei se o Rodolfo concorda comigo, ou seja, quando eles começaram a gastar 5%, a Rússia está gastando 9%, e já com uma larga vantagem a retaguarda, deixando de bem a retaguarda.